Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. Galera, a partir do vídeo de hoje eu posso começar a tryhard a 100%, por causa que daí não corre nenhum risco do meu oponente ver meus vinyo e nada do tipo e conseguir alguma vantagem na batalha. Então, bem-vindos ao Lajota Tryhard nível supremo. Bom, no vídeo de hoje eu tava pensando o seguinte, é... Então, eu tava no servidor e do nada o E-Mine começou a subir 1, 2, 3, 4 vezes o nível dele, até que basicamente em combate ele subiu pra nível 100, entrando pro top 1 do servidor. E eu tô com... eu tô top 8. Hoje eu vou pegar top 1, de uma forma rápido, fácil e eficiente de tryhard. E de quebra eu vou estudar a eficiência pra ver se eu já bolo uma farm junto pra pegar top 1 dela também, porque eu quero ficar forte e tunado. Enfim, eu também tava dando uma estudada nos equipamentos que eu vou utilizar na batalha e eu tava pensando se eu deveria ou não utilizar algum arco. Porém, só vale a pena utilizar algum arco se ele tiver como perfurar armadura. Então, eu vou dar uma olhada em todos que tem aqui no jogo. É, eu dei uma olhada aqui, pelo jeito não tem nenhum arco que perfura armadura. Ainda tem algumas coisas pra eu estudar sobre a minha estratégia de batalha, ela não tá 100% completa, mas que a gente tem que ser forte, é um bom início. Bom, pra quem viu o último vídeo do Manapu, que saiu ontem, tá ligado que o menino Puff fez uma farm de XP da hora. E se você não viu, passa no canal dele, vê. E se pergunta, Lajota, por que você tá comentando isso? Vou te explicar, Carmo. Quem viu, tá ligado como que ele fez essa farm de XP e hoje eu vou dar upgrade nela. É o seguinte, no meu último episódio eu fiz essa espada aqui. Essa espada, ela é extremamente roubada aqui no Nether. E o Apu colocou exato 6 spawners Wither Skeletons e eles tão bufados e não dão conta de mim. Basicamente, eu vou spawnar pra vocês verem aqui. Vou ligar a farm. Ó, tá vendo os Wither Skeletons, pá, né? E olha aqui, ó. Vou dar um hit, um clique. Eu matei quase todos. Então, acaba que, ó, e se eu colocar o escudo aqui ainda, eu vou tá ganhando muita XP extra e matando os esqueletos muito rápido. Porque vai chegar uma hora que eu vou tá matando eles aqui e, ó, tá ficando pouco. O jogo não tá dando conta de spawnar o suficiente pro quanto minha espada é boa. E com isso, eu acabo upando menos do que eu deveria. Que, por sinal, eu já tô upando uma quantidade bem quebrada. Porque, olha só, numa situação normal, a gente upava 100, forçando 200, 400, clicando um montão de vezes. Aqui, ó, eu clico uma, eu peguei 3.600, 6.000, mais 1.300, mais 1.000. Então, tipo, essa farm, ela tá quebrada. Porém, não tá quebrada o suficiente. O meu objetivo hoje é bufar essa farm até um nível que seja, tipo, surreal e que eu consiga passar todo mundo, praticamente, instantaneamente, em todos os níveis do servidor. Então, vai ser um trabalhinho interessante e legal até a gente ver essa bufaça farm. Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo que tá vendo o vídeo aí, gosta do canal do Lajota, gosta dos vídeos, mano. Desce aí, ó, um, 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 ente de tapão, gostei. Mais uma vez, vai, um, 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 deixa o gostei no vídeo, dá o socão no like aí. E se inscreve no canal do Mano Lajota, que a gente tá quase chegando a 600 mil inscritos. Só falta, tipo, 100 mil. Tá, falta muito, mas se você se inscrever e mandar o canal pra um amiguinho, vai ajudar pra caramba. Então, se você quiser, faz isso aí, mano. E não esquece, hein, tapão no gostei. Enfim, bora lá. Bom, logo de cara, olhando aqui, no baú de estoque da Alexandria, nós temos três geradores. Já é um número bom. Não é o suficiente, mas já é um número bom. Porém, a gente quer mais. Então, vamos atrás de mais. Ah, e aliás, eu dei uma minerada no último vídeo, então eu peguei alguns ouros. Vamos botar eles aqui pra esquentar na fornalinha do pool. E pronto, depois a gente esquenta mais. Deixa eu até botar um baú aqui pra eu lembrar de esquentar eles. Agora, como a gente vai precisar, basicamente, de spawner, o lugar correto pra gente ir é num bioma de Extreme Hills. Então, vamos vir aqui pro bioma de mesa e vamos começar a andar pra lá. Aqui, ó, nossa casa tá exatamente aqui atrás. Então, pra cá. Agora, a gente anda um montão pra cá. Em algum momento, a gente vai chegar no bioma de Extreme Hills e é só a gente começar a pegar spawner. A parte boa é que a gente tem esse escudo aqui que dá muita agilidade pra gente. Ó, ali já pode ter spawner. Nossa, quanta abelha, né? Ó, ali, primeiro spawner, primeiro spawner. Aranha das cavernas, legal, legal. E tem uma bigorna e uma etiqueta, que também são legais. Beleza, tamo aqui no topo da montanha. Vamos ver se a gente acha mais. O problema é que se tiver aqui, tem chance da neve tá por cima e a gente acabar não vendo. Bom, eu tô vendo um ali, ó, que tem uma obsidian. Vamos torcer pra que ninguém tenha pego ele e vamos dar uma olhada. Esse aqui é de aranha normal. Tem diamante, bom. Esmeralda, ótimo. E ouro, legal. É, pelo menos tá sendo um pouquinho mais fácil do que eu imaginava esse bagulho do spawner. Galera, achamos uma torre do mago aqui. Vamos dar uma olhada no que eu acho nela aqui. Achei vários tomes. Eu não uso nenhum deles pra nada, então vou ver se algum... Se alguém do servidor vai querer fazer alguma troca ou algo do tipo. Porém, aqui tem bastante livro. E livro é bom. Vamos pegar. Pega esse livro. Tira as TNTzinha só pra segurança. E abre o baú. É, mas na real, não foi um bagulho tão bom essa torre aqui, não. Tá, mas tá de boas. Ó, tem outra ali. Vamos dar uma olhada. Porém, como agora a gente sabe que os melhores itens estão lá em cima. Vamos lá pro topo direto. Tá, vamos ver o que tem aqui. Ei, essa pequeneta é legal. Eu peguei uma pequeneta de netherita que ela quebra 3x2. Cara, pior que isso é da hora pra caramba, mano. Eu vou guardar ela. Oculte e averson 2 é legal também. E remendo é legal porque eu não me desesmeralda. Caraca, que da hora essa pequeneta. Eu gostei de verdade dela. Ah, aliás, aproveitando que o meu sistema de bola tá sendo carregado por alguém. Vou tacar fogo por aqui pra recarregar minha botinha de voar e resistência dando de queda e resistência ao fogo. Prontinho, sem fogo. Significa que a gente pegou tudo que dava aqui. Vamos embora. E bom, caso em algum momento aqui dê um trovão e a gente ache que nasceu algum mob raro. Nós vai atrás, que é bom. E olha, tem uma vilinha aqui. Vamos dar uma olhada nos bolsos. Esmeralda é top. Olha, mais um bagulhinho de missão. E pior que essa missão aqui é boa pra caramba, mano. Ela dá um nature com pés. Mas eu não preciso, então eu tô ali boa. Que? Olha isso, que da hora. A gente achou um fóssil gigante. E deu um trovão ali atrás. E nasceu um zumbi super. Caraca, que sorte. Qual é, bundão? Oh, demos sorte agora, hein, gente. Demos sorte pra caramba. Vem, filho. Tá, ele tem 101 de vida. Vamos ver quantos de danos que eu dou com uma espadada. Ah, pouquinho. E ó, é o Bruninho. Tá, vamos agora matar ele com essa espada aqui, olha. Por causa que é o seguinte. Essa espadinha aqui, simples, que a gente tem, ela não vai transformar o de XP. Vai dropar o item do mob normal. E isso é bom pra gente. Vamos lá. O que você dropou, Bruninho? Dropou só um capacete? E o escudo? Opa, nasceu mais um. Pera, é aquele Enderman ali? Ué, sou eu. Eu versão Enderman. Putz, a vida é muito grande. Será que eu consigo matar eu versão Enderman? Cara, eu vou usar meu petróleo de batalha pra me matar. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, tu é forte. Tá, consegui arrumar o jeito de matar ele. Meu Deus, eu sou muito forte. O que será que dropa? Cadê? Tá falando que tá 30 blocos pra cá. Ai, susto! Consegui entrar na água. Meu Deus, meu coração deu uma parada. Tu é muito forte, mano. Matei! Matei! Meu Deus! Deixa eu equipar meu bagulho de negócio aqui de novo. Meu Deus! De hora que eu morrer, gente. Na moralzinha mesmo. Dropou só? Dropou uma espada. É isso, é legal. Isso aí é o quê? Já mandei mensagem pra mim me perguntando se pode usar essa espada aqui. Mas, cara, eu acho que essa espada aqui é bem boa. Eu acho que eu vou utilizar ela no combate, mano. Caraca! Mano, eu vou dar... Eu tenho mais 1.76. Eu bato a quase um bloco e meio. Quase dois blocos a mais de distância. E ela tem esse code damage, que eu não sei o que é ainda. Já esse petró aqui, sinceramente, ele não veio tão bom, não. Podem vou usar ele. Caraca, que da hora, né? Bom, enfim, nossa casa é pra cá. Agora a gente explora pra cá. Ah, não, tem o fóssil gigante, né? Tem o fóssil gigante, nem lembrava, mas... Opa! Tem um spawner aqui, mano. Do que que é? De husky? Então, mais um spawner, GG. Deixa eu aproveitar e pegar esses bloquinhos de ouro aqui, que eles são bons. E quebrei os bloquinhos de ouro só pra ver se tem alguma coisa legal. Bom, eu vou guardar os diamantes, esmeralda, bloco de osso, bloco de ouro e os isqueiros. Legal. Bora continuar a exploração, que o bagulho tá dando bom. O que é aquilo ali? Ah, uma torre pillager. A torre pillager não é nada demais, não. Só vou ver se tem alguma coisa no baú ali, porque a torre em si não tem nada de útil pra mim. É, não tem vários nada. Vários nada, vários nada. Mano, qual é a chance de deixar um fóssil, um boss de diamante e depois um boss Zendramo, que é um bagulho raro pra caramba. E um deles ser eu ainda, tá ligado? Bom, eu achei mais um cinto do afogado que não é tão útil, mas pelo menos eu peguei esmeralda. Beleza. Tamo aqui em casa, conseguimos algumas coisas até que legais. Eu consegui esse cinto do caçador, que ele dobra o dano causado aos animais e os itens dropados das criaturas. Eu acho que ele pode ser bem bom, porque se ele vai dropar mais item, vai dropar mais XP e vai dar mais XP de combate, na teoria. Eu também consegui uma aljava, que ela fica nas costas e me concede 20% de atirar 3 flechas. Mas, por enquanto eu não acho que ela seria tão boa. Quem sabe na hora do combate eu vou utilizar ela, daí eu vejo, mas agora realmente ela não é. Enfim, agora o que a gente tem que fazer é ir lá pra Alexandria e dar uma olhada de como tá a farm pra ver se a gente consegue jato na ela. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é literalmente reparar todos os itens que eu gastei, né? É, na real, eu já reparei tudo com hit. Tá bom, olhando aqui, nós temos 6 spawners. Agora a gente vai ter 12. Bom, o primeiro item que a gente vai precisar é um comparador pra poder desligar ele a qualquer momento. Então vamos fazer isso aqui primeiro. Temos aqui um comparador, vamos pretar de mais, então vamos ver se o deletinho tem. Bom, deletinho tem. Vou colocar então aqui 6. Vamos entrar em Alexandria, botamos 3 spawners aqui e botamos mais 3 aqui. Agora eu vou precisar também de 6 repetidores e daí eu vou atrás dos upgrades do spawner. Bom, como a gente deixou alguns ourinhos esquentando aqui na fornalha do pool, vamos ver se já esquentou. Aqui já foi, aqui já foi. Agora pega um pouquinho de redstone aqui e pronto, fizemos 54 relógios. Pega açúcar também que é bom. E bom, tem vários outros upgrades que eu gostaria de fazer, porém não vale a pena eu ir atrás dos itens. Vamos ver se só com isso daqui já vai dar conta. Primeiro os reloginhos. Bom, pra nossa sorte, eu literalmente achei aquele fóssil lá que tinha vários blocos de ouro, então vai dar pra fazer mais relógio. Prontinho, fizemos o máximo. Açúcar em tudo agora. Boa. E só pra garantir, deixa eu ver se algum deletinho aqui aceita relógio. Ó, esse aqui aceita. Prontinho, todos os spawners daqui estão no máximo dos upgrades que eu escolhi colocar. Agora eu tenho que literalmente me equipar pra começar a farmar de um jeito surreal. Vamos ver se vai funcionar. Bom, eu tenho que estar com esse escudo aqui na mão. A armadura tem que ser totalmente de cota de malha. Beleza, com isso já estamos com mais 55 de combate ali em cima. Agora, no lugar do cinto do afogado, eu coloco esse cinto do caçador. E bom, no lugar dessa luva que aumenta meu dano e que no momento eu não vou precisar, eu vou colocar essa carrinha aqui da mais XP. E bom, seguindo a teoria, agora a gente está com o bagulho bom. Vamos ver se está matando os mob em um hit só pra garantir. É, está matando em um hit. E galera, agora o que eu vou fazer é literalmente farmar rushando até pegar top 1 de combate e nós vamos ficar two and high. E aliás, vamos mostrar pros meninos se eles estão gostando. Bom, dicas de passagem, eu estou aqui ó, nível 79.35 de combate, top 8 do servidor. E eu quero passar o Eymine, que está no nível 5, que é o meu oponente. Então, vamos ver se demora, mas deixa eu mostrar pros meninos aqui antes. Tá, seguinte, meninos, olhem minha tela. Estão olhando? Estou olhando. Estou vendo também. Tá bom, aqui como vocês sabem é a... Arm de XP do Apu incrível. É, essa que é a farminha de XP da Alexandria que o Apu fez. E eu dei uma upgradeada. Ó, tinha 6 spawners do Apu, eu coloquei mais 6. E evolui todos ao máximo, até alguns daqui que não estavam evoluídos. Cadê os meus spawners? Os de mob está guardado lá, que é só os de inter-esqueletons. Mas eu também tinha dois, tinha três de inter-esqueletons. Foi pra cá também, foi pra cá, né? A gente tinha todo mundo aqui. Louco, louco. Eu não brinco isso aí, hein? Tá, seguinte. Ó, estando aqui no Nether, eu estou com mais 55 de combate. E essa espadinha que eu fiz hoje de manhã. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só pra avisar vocês dois. Aqui, embaixo do chat, é onde que mostra quanto de XP eu vou ganhar, tá bom? Ok. O combinado vai ser, eu vou dar três cliques, tá bom? Deixa eu só spawnar um pouquinho mais de mob, que tá spawnando um pouquinho. Tá, vou dar três sites, tá bom? Vai lá. Um, dois, três. Olha ali embaixo. Uou, caramba. Eu subi 10 mil em três sites, mano. Ó, de novo. Mais mil. Você deixa acumular, ó. Mais mil. Baguio tá bom, né? Baguio tá bom, né? Mano, aí sim, meu parceiro. Agora é o seguinte, quanto tempo vocês acham que eu demoro pra subir até o nível 100 e pegar o top 1 do servidor? Então, top 1. Aí, aí jogou na... Mano, eu acho que é... Eu não sei, velho, porque aí que tá. Eu não treinei combate, né? Mas eu acho que vai uma hora. Cara, eu chuto que eu consigo em 30 minutos. E tudo, Alete? Cara, eu acho que indo de quase 10 mil níveis por 3 hits, cara. Eu acho que realmente umas meia hora, uma hora no máximo, aí você sobe, hein? Então, fazer o seguinte aqui, manos. Vou parar de gravar aqui, vou ficar farmando e vou calcular quanto tempo foi. Mas vocês acharam da hora? Achei muito fácil, inclusive. Vou treinar e aí, meu parceiro. Inclusive, você... Quando você precisou das minhas coisas emprestadas, eu emprestei, né? Quando você terminar aí, empresta a espada pra mim, velho. É de todo mundo, Alete. Não se preocupe. É de todo mundo. Aqui é Alexandre. É de todo mundo. Calma. Uh, uh, Alexandre. Mas é interesseiro mesmo. Não, mas eu vou deixar no bom. Relaxa. Então, eu vou formar a gente aí. Valeu. Gente, seguinte, eu quero dar um upgrade no spawner, porque é incrível que pareça, eu tô matando mais rápido do que tem. Então, eu vou fazer uma Choros Frisky com ele pra testar, pra ver se melhora o meu spawner, e daí a gente vê se eu vou precisar fazer mais ou não. Mas vamos ver junto aqui, porque ele vai me ensinar a usar uma máquina nova que eu não conheço. Pega um balde de lava em algum lugar. Tá, seguinte, eu tô com as lava aqui e com as enderpeu. Como é que nós faz? Me manda só as lava. A enderpeu não precisa não, já peguei. Uhul. Tá, se umas vamos, vem pra cá. Vamos ver, vamos ver. Lê apresento, lê misturador. Lê misturador. Bota a lava. Bota os itens, beleza. Aí, calma aí, rapidinho. Tem que pegar uma coisa que eu esqueci aqui. Beleza. Pega um combustível na mão, ó. Tá vendo? Um combustível na mão. Carvãozinho, carvãozinho. Pega o carvãozinho ali e clica ali embaixo. Naquele bichinho ali. Isso. Aê, uhul. Tá misturando. Caraca, ele virou um blaze, que da hora. É pra colocar todo o combustível? Não, não tem tudo não, velho. Ah, mas eu coloquei em tudo. Ah, deu boa. Agora, olha ali, olha ali dentro. Olha lá, já tem alguns edições feitas. Vamos deixar ele carfitar tudo. Uhul. Tá, nossa, isso é fácil. É, não é difícil não, velho. O problema é fazer a máquina mesmo. É, você tá certo. Olha aqui, ó, Brunico. Falei que ia te dar. Pega aí. Uhul. Precisa de mais pé de nós. Eu tô cheio desses bagulho, cara. Beleza. Agora que a gente tem tanto em derpeu quanto a Pedra do Fim, a gente tem que fazer roxo. Então, lazuli. Pega lazuli aqui. Pega vermelho. Ih, nós não tem vermelho? Tem essa aqui, tem essa aqui. Ó, agora a gente vai fazer um montão de corante roxo pra gente poder fazer fruta do couro. E com isso, na teoria, a gente vai conseguir arrancar de vez os limites do mob spawner. Vamos ver se vai funcionar, né? Na teoria, eu tenho que pegar esses itens aqui que eu já tenho no meu inventário. Maçã aqui. E aqui. Tá, eu vou fazer oito fruta do couro, sendo que eu tenho 12 spawners. Se eu ver que vale a pena, eu faço mais depois. Vamos lá pra Alexandria. Se isso funcionar, os spawners vão ficar bem mais roubados. E daí, eu começo a calcular meia hora pra gente começar a farmar. Tô animado, gente, tô animado. Tá, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Liguei todas as alavancas. Os mobs não são puxados na velocidade de 12 com a alavanca, mas na teoria, é pra ficar bom mesmo assim. Tá, vamos testar. É, ele ainda não tanca a minha espada, mas já melhorou bastante. É, desusatisfeito. Vamos pegar nível 80? E daí, eu calculo a hora exata enquanto 30 minutos. Beleza, pegamos nível 80 a hora e 12. Então, quando for 5h42, eu volto aqui. Enfim, bora farmar. Gente, seguinte, passou a meia horinha que eu falei aqui. Tamo no nível 2.123. Mano, XP não falta, XP não falta. Eu baixei muito o som do jogo do Minecraft, pra vocês nem tão ouvindo. Por causa que tava barulho de esqueleto 24 horas incomoda, né? Seguinte, tamo no nível 91.5. Eu vou continuar farmando até a gente chegar no nível 100. Eu não tô nem aí, eu quero chegar no nível máximo. Eu só paro hoje de top 1. Então, eu acho que não vai demorar muito. Eu só queria passar aqui pra dar a atualização pra vocês, que o resultado da meia horinha lá, o bagulho é bom, o bagulho é bom. E eu, de verdade, não sei o que fazer com tanta XP, manos. Enfim, vou continuar farmando aqui. E daí, quando eu tiver top 1 ou faltando só um pouquinho pra nível 100, eu volto, beleza? Gente, seguinte, mano. Pra vocês, passou um segundo, mas pra mim passou mais ou menos uma hora e meia. Estamos no nível 99 de combate, mano. Finalmente. Cara, começou a demorar muito agora. Vocês não têm noção. Tá demorando... Olha a minha XP, olha a minha XP. Agora tá demorando demais, gente. Galera, seguinte. Estamos aqui no nível 99 e basicamente eu tô com 13 milhões de XP. Pra vocês terem noção, na resistência, eu tô nível 50 e eu tô com 110 mil. Eu tô com 13 milhões aqui. Então, tipo, tá demorando muito mais pra upar. Seguinte, ó, exemplo. Falta 1 milhão de XP pra eu chegar no nível 100, que é 14 milhões e 400 mil. Eu tô com 13 milhões. No momento, eu tô no rank 5 do servidor, se vocês olharem aqui. E vamos pegar como base alguém que tava no nível mais ou menos com 1 mil. Eu tava perto do nível... Vamos supor que tava no mesmo nível que o Apu. O Apu... O Apu tava... Tá nível 80. Ele tá com 2 milhões de XP. Eu tô com 13. Ou exemplo, o House, que tá nível 69, quase 70. Ele tem 720 mil. Então, a cada nível que passa, fica muito mais difícil. Porém, eu ainda acho que vai dar. Enfim, galera. Vim aqui gravar esse trecho aqui só pra mostrar pra vocês que eu tô chegando lá. Daqui a pouco eu não enxerga. E bora. Gente, tô nível 99.9. Finalmente, vamos lá. Imagina nível 100 de combate em 3, 2, 1. Agora! Eu cheguei no nível máximo de combate, mano. O jogo vai falar que eu sou louco, mano. Que eu sou louco. Caraca, mano. G, G, D, mais. Mas ele já mandou um OI ali. Meu Deus, gente. Finalmente, chegamos ao nível 3.425 de XP, mano. Só matando mob. Então, caraca. Deu trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho, mas no final, valeu a pena. E, bom, como prometido, eu falei que eu ia ficar top 1. E eu fiquei top 1. LGJ top 1 combate. Não, tô 400 mil pontos acima do Aemaine. Alguns acima dos ADM, do Bruninho e da galera. Mas, o importante não é o ficar... A partir de agora, não existe nível 101, nível 102, 103, nada. Então, eu tô top 1 e eu tô top 1. Tanto faz. O importante é ele chegar no nível 100. E eu consegui, entrando no top 1, o mais forte do servidor. E, galera, o bagulho tá só começando. Vamos entrar em realidade de verdade e vamos ganhar essa batalha. Enfim, acho que já deu por hoje, né, mano? Foi um vídeo grande, um vídeo complexo, um vídeo trabalhoso. Deu um pouquinho de XP, quase mais de XP. E é isso. Verão e vocês maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você apoia essas loucuras minhas, é muito legal saber que você gosta de verdade. Enfim, é isso. É nóis, falou e... É nóis, falou e...